Salve galera, aqui eu vos falei, Matheus Criando, Flash IC, Autista com Honra. Essa foi a equipe que eu concluí, essa é a última linha do Ato 8. Eu só troquei, antes estava a minha dominó, eu acabei colocando a Tempestade. Ela tem bastante proeza, eu vi que ela estava dando um resultado legal. Quem funcionou bem também foi o Mancha. Até que, e os últimos 1% lá do indústico, eu usei o Homem-Absorvente. Usei ele porque ele tem uma resistência um pouquinho maior, eu achei que ia ajudar sim, caso eu fosse bater. Pois é que, deu para desviar, tranquilo. Maravilha, e a premissãozinha está chegando. Ai que delícia, olha. Olha que delícia essa premiação, gente. Que maravilha. Que maravilha, coisa abençoada. Olha lá, pare de brigar, acabou. Eu não vi o negócio. Eu não vi o negócio. O que é que ele estava corrompido, né? O que é que ele estava corrompido, né? Legalzinho. 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 Olha, concluído, explorado, o ato 8 inteirinho. Vamos ver o que é que a gente tem para abrir, né? Tem os nexos da temporada de guerra, né? Que eu acho que talvez já é melhor começar com esses. Tem esse nexos da junção aqui que vai ser o último, que para mim é o melhor premio que tem. Vamos começar pelo nexos de 6. Vamos ver, né? Não tem nada específico que eu queria pegar. Ó, vou despertar o lobisomem, porque eu não tenho. Antes eu sempre ficava chamando o pessoal lá para me ajudar. Mas agora está mais tranquilo. Quarenta, quarenta. Hum. Vou pegar o rendu. O rendu que foi meu primeiro campeão de 6 estrelas. Vou despertar o carnificina pela primeira vez, né? Novidade. Despertar. Vou pegar a novidade que eu não tenho ela, né? Pronto, ó. Veio uma campeãzinha nova ainda. Maravilha. O que mais a gente tem aqui? Deixa eu ver. O nexo está aqui, eu já vi. Campeãozinho de uma estrela. Tem essa gema da evolução. Vamos ver o que a gente pega aqui. Qual que vai ser nosso próximo R3. Vamos aproveitar já. E o próximo R3 vai ser... Cósmico. Tem campeão. Tem campeão. Tem campeão. Tem campeão muito bom quase. Então... Campeão vai ter. Que eu acho... Que pode ser o Adam. Meu Adam está R2, né? Então pode ser ele. Bom, é. Muito bom. Deixa eu comprar um pouquinho. Um pouquinho. Cadê? Cabo de batalha. Cabo de batalha. Eles melhoraram, né? Comprar um pouquinho de... Alimento 6. 7. 6 não. Não precisa. Eu vou pegar tudo aqui. Vamos já. E aqui... Deixa eu ver. Possui... 2. 1. 2. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 3. 4. Eu acho que 1 está despertado. Eu acho, né? Eu não tenho certeza. 2. 3. Vamos também. Deixa eu subir um pouquinho mais. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 2. 3. 2. 3. 3. 2. 1. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 1. também não estou procurando nada específico, qualquer coisa que seja nova para mim está bom, bom demais é novidade duplicada, duplicada nova beleza show de bola nem sei qual eu não tenho não lembro, mas acho que eu não tenho todas acho que ela me duplicou, não estava duplicada não estava duplicada sim, achei que ela não estava e capitão america eu acho que eu peguei recentemente na última abertura eu acho que não estava duplicada só se eu peguei duas vezes acho que foi de 6 acho que eu peguei de 6 a gente tem destacado também se a gente quiser abrir vou tentar pegar um campeão novo destacado vou tentar pegar um novo um que eu não tenha qualquer um que eu não tiver eu já estou feliz depois a gente parte para os outros oh show de bola mercenário eu acho que acho que é duplicamento descrito que eu tenho ela eu tenho 17 aqui deixa eu ver o que tem aqui tem essa junção que eu vou deixar por último ai tem esse aqui seletor de nem vi que tinha isso agora que eu vi nossa teve na premissão também nem reparei tá então vamos pegar aqui eu quero o vamos ver esse aqui esse aqui é a possibilidade de ir bem baixa de vir algum 7 despertado despertado e novidade isso aqui é de 5 então vamos pegar ela 5 não 6 pegar uma novidade de 4 não o titã vai dar para abrir um titã então a gente começa pelos 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 nexo os eclos normais eu acho que aqui agora acabou aqui também tem um que está para vir 7 que eu quis só desenho prévio mas vou comprar um só ah tem reliquia de 6 também achei que não tinha tem sim ó só que deu inteiro então vamos abrir ela também boa sorte boa sorte para a gente e vamos lá esse aqui tem mais opções que eu não tenho então essa aqui a chance de ver alguma relíquia nova é maior que os outros é o 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